Eu procuro as palavras que vão te dizer Das cores e sombras que eu vi O doce é o caso do nosso encontro Vai me perseguir Vai me perseguir Um cheiro bom O vento soprando Sua presença em mim Nosso silêncio é o começo do mundo Nunca se espera o fim Nunca se pensa no fim Seus olhos são perfeitos Pra me encantar Meu coração Sem jeito De bater Sem você escutar Dias inteiros Em cada segundo Por quatro estações esperei Restos de cores Nas dores do mundo Nada é tão fácil assim Nunca Nunca fui sempre Assim Nunca fui simples Assim Abertura Seus olhos são perfeitos Pra me perdar Meu coração sem jeito de bater sem você Escutar devagar